Olá, princesas! Hoje eu vim gravar um vídeo de tag, que se chama um diário secreto de uma youtuber. São 12 perguntinhas... não, 11. São 11 perguntinhas, as perguntinhas estão no meu computador, por isso eu vou olhar pra cá. Então vamos começar. 1. Há quanto tempo você está no YouTube? Eu criei meu canal no dia do meu aniversário, dia 23 de janeiro desse ano, mês de 2014, então vai fazer 10 meses agora em novembro, dia 23 de novembro. Então eu tenho meu canal há 9 meses, é bem recente mesmo. 2. Quando você pensa que vai parar de gravar vídeos? Eu não penso em parar de gravar vídeos, eu adoro, me faz muito bem. Então eu penso que quando eu tiver meu filhinho, eu vou mostrar pra vocês toda a gestação, quando eu tiver, quando eu for casar, eu vou mostrar pra vocês o casamento, toda aquela euforia do casamento. Então eu penso todo um passo a passo do futuro, quando eu tiver mais velha, eu vou dar dicas pra mais velhos. Então eu não penso em parar. 3. Qual é a melhor coisa? A melhor coisa é do jeito que eu me sinto gravando vídeos. Eu amo isso, eu gosto muito, me faz muito bem, é como uma terapia, sabe? O meu mundo de gravar, então, é tudo mais bonito, tudo mais cor de rosa, é que eu me sinto melhor, assim. 4. Qual é a pior coisa? Qual a pior coisa? O que você faz pra ficar tudo bem? A pior coisa são os comentários negativos, aquela pessoa que é mal-humorada, aquela pessoa que não tem coração e você faz tanto esforço pra estar lá gravando e a pessoa vai lá, faz um comentário destrutivo e tal. Essa é a pior coisa. O que eu faço pra ficar tudo bem é que eu ignoro. Eu não respondo, apago o comentário e ignoro. 5. Quantas opções de miniaturas você faz? Miniaturas depende, às vezes eu faço, às vezes não faço, eu faço duas, três, às vezes dois, depende muito, então. 6. Por qual youtuber você tem uma quedinha? Nenhum. Tenho na brava, nenhum. Se for do jeito que eu entendi, quedinha de gostar. Eu acho que é isso. 7. Quais são os seus youtubers favoritos? Ou quem você gostaria de gravar? Meus youtubers favoritos são a Tassi, a Nina, a Karen Portela, a Bia do Boca Rosa, a Evelyn Hegley do Edu Babado, a Jana Makeup, acho que só. A Fabi, às vezes eu assisto também alguns vídeos. 8. O que você está vestindo? Eu tô com uma blusa branca e um short jeans. 9. Quanto tempo você leva até clicar e gravar, até começar a gravar? Depende do vídeo, acho que se for de tag eu tenho que me maquiar pra poder, então umas meia hora, uma hora por aí, que eu tenho que me maquiar, tem que ver se a câmera tá carregada, ver as perguntas, se tudo certinho. Acho que é meia hora, quarenta minutos, não demora muito não. 10. Como você se sente sobre a comunidade do youtuber? 10. Eu acho que é muito legal essa comunidade, que hoje em dia tá crescendo cada dia. Cada dia eu acho que muitos canais são abertos, assim. Então é bem legal, às vezes você tem até comunicação com a pessoa, faz amizade e tal. É muito legal porque às vezes você aprende com a pessoa, a pessoa aprende com você. É uma... passa muita informação, às vezes uma coisa que eu não sei, eu aprendo com tal blogueira, tal youtuber. Então é muito legal que é um giro de informação muito rápido, então as meninas fazem vídeos de bastante novidade. Então é uma comunidade muito legal, que vem crescendo todos os dias, tá crescendo bastante. E eu gosto. 11. Qual o seu segredo para um canal de youtuber bem sucedido? 11. Eu acho que o segredo de um youtuber bem sucedido é a dedicação e a paciência. Porque não é um dia, tipo, criei meu canal ontem e vou fazer sucesso hoje. Não é assim. É paciência, dedicação, sabe? Amor para ter sucesso. Então é todo um processo, é todo um tempo. Eu acho que é isso. Eu ainda não estou bombando, mas eu creio que vai dar tudo certo. Eu tenho um canal há pouco tempo, eu vou me dedicando dia a dia, diariamente. E com certeza eu vou adquirir um bom resultado. Eu vou fazer sucesso e vou conseguir ter um canal bem sucedido. Então é isso. É isso. Já acabou a tag. É isso. Ah, é tão rapidinho. Eu adoro responder essa tag. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, cliquem em gostei para ajudar na divulgação. Isso ajuda muito, muito, muito. Comentem aqui embaixo se vocês acharam do vídeo. Se inscrevam no canal para receber tudo em primeira mão. Siga-me no Instagram, que eu coloco tudo em tempo real. É arroba blog da Larissa P. Visitem o blog www.blogdalarissa.com E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!